Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um símbolo com o rolo de papel higiênico. Vamos comigo? Pessoal, para nós fazermos essa arte, nós precisamos de um rolo de papel higiênico, tinta guache, maldos, que é uma orelha e braço, e uma cola quente. Olha, pessoal, fiz duas mãozinhas para o urso e duas orelhinhas de papelão. Para fazer o urso panda, nós vamos precisar da tinta preta e da branca. Então, primeiro eu vou começar a pintar de branco. Eu vou pintar todo o rolo de papel higiênico com a tinta branca. Pessoal, eu dei uma mão de tinta, agora você espera secar para dar outra. Outra mão de tinta. Agora eu vou dar a segunda mão de tinta. Pinta e espera secar de novo. Agora chegou a hora de colar as mãos, peça para um adulto fazer isso. Pessoal, eu pedi para minha mãe colar a pata e a orelha dele. Ficou assim, não foi? É. Agora vamos pintar de preto a mão e as orelhas. Devagar, querido. Pessoal, eu já pintei a barriga dele, as mãos e a orelha. Agora eu vou pintar embaixo. Pessoal, eu pintei a parte de baixo e preguei um lacinho nele. Agora eu vou fazer um fuzil. Pessoal, eu pintei a parte de baixo e preguei um lacinho nele. Pessoal, eu pintei a parte de baixo e preguei um lacinho nele. Pessoal, eu pintei a parte de baixo e preguei um lacinho nele. Pessoal, eu pintei a parte de baixo e preguei um lacinho nele. Pronto, pessoal. Agora meu lacinho ficou pronto. Eu fio o nariz e a boca com lápis. Gostou da arte? Então deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!